Com o objetivo de se defender sem o uso de armas de fogo, num sistema de combate que desenvolve o físico, o mental e o espiritual, as artes marciais são praticadas até mesmo como um esporte de competição. Desde 2010, a Associação Guerreiros Thai, a AGT, usa o espaço da academia para treinar os atletas interessados em Muay Thai, Kickbox e MMA. Apesar de serem modalidades muito parecidas de artes marciais, existem pequenas diferenças entre elas. O Muay Thai asiático é uma luta tailandesa, há dois mil anos atrás já que existe, e o Kickboxing asiático-jabonês foi criado lá por 64, 65 no Japão, difundido dentro das técnicas do Muay Thai. Então o que muda do Muay Thai para o Kick, do nosso Kick, seria apenas a origem, porque a técnica é a mesma, difundido dentro do Muay Thai. E o MMA é uma mistura de artes marciais. No início do mês, a equipe de Guerreiros Thai participou de uma competição no Ginásio Corinthians Atlético Clube em Santa Maria e garantiu quatro vitórias. A segunda edição do Combate Guerreiros de Thai, de Muay Thai e MMA reuniu 23 atletas de todo o Rio Grande do Sul. Esse evento foi o maior evento de todos os tempos da região central. Pela estrutura, por tudo o que aconteceu, pela técnica dos lutadores, os lutadores que estavam aqui eram os melhores lutadores do estado. Estava o Jonas Bueno, que é considerado o melhor lutador do estado. E pela estrutura, o autógono de primeira, o melhor autógono do estado, som, iluminação, tudo a nível de primeiro mundo. Esse tipo de luta também tem espaço para as mulheres. A vice-presidente da associação pratica Muay Thai e não esconde o gosto pelo esporte. Eu sempre digo que a pessoa que tem dúvida, ela tem que fazer uma aula. Depois que ela faz uma aula experimental, ela vai ver qual é a sensação que tem. A pessoa chega cansada, a pessoa chega triste, sei lá. O ambiente é bom. As pessoas que chegam aqui, eu sinto que elas são acolhidas, entendeu? Independente da idade, porque da aula feminina eu sou a mais experiente, para não chamar de velha. E fui muito bem acolhida por todas aqui dentro. Então, tu termina aquela aula, teu físico, teu corpo está cansado. Mas a tua mente, não. A tua disposição, não. Tu sai daqui, assim, renovado, o corpo cansado. Mas com vontade de voltar no próximo dia. Então, esse eu acho um grande benefício da prática do Muay Thai, dessa parte dos exercícios. Com humildade e disciplina, o objetivo é difundir cada vez mais esse esporte na região.